Olha só, hoje o portal Reinaldo Bessa vai mostrar pra vocês o que é e a importância da coloração pessoal. É um trabalho que a Janaína Belibil, que é estilista e consultora de imagem, começou a fazer. Bom, mas explica, quero que a própria Janaína explique o que é a coloração pessoal, que é um lance todo aí de como combinar as cores da roupa com as cores da própria pessoa, né? Exatamente. A coloração pessoal é um teste que a gente vai ver o que fica melhor, o que harmoniza mais com a beleza natural de cada um. Existem 12 cartelas e a gente classifica você em uma dessas cartelas de cores, onde a gente vai ter 60 cores, 60 melhores cores pra você usar. As cores podem minimizar olheiras, minimizar linhas de expressão, fóreos dilatados, então ela ajuda a harmonizar e a embelezar, a deixar a pele mais viçosa mesmo. Mas aí você tá falando de cor só da roupa ou cor, no caso das mulheres, cor de maquiagem? É tudo que seja próximo ao rosto, assim, questão de maquiagem, coloração de cabelo, metal de acessórios, blusa, terno, tudo que for próximo ao rosto entra na paleta de cores. Quando o cabelo e a maquiagem já estão, assim, conectados com a cartela, isso é 80% do caminho andado. Então não quer dizer que, sabendo sua cartela, você nunca mais vai poder usar o que não tem nela, né? Mas você vai saber a melhor forma de usar essas outras cores também. Então vamos lá, vamos mostrar na prática como é que funciona. A gente veio aqui na VR do Pátio Batel, né? E no caso aqui que eu já uso, né? Há 20 anos, VR. Mas eu quero saber, então, como é que seria comigo essa coloração, pessoal? Qual é o primeiro passo? Então, a gente, na verdade, vai fazer o teste com os tecidos. Esses tecidos vão indicar quais são os melhores tipos de cores pra gente entrar em cada tipo de material e ver qual é a sua cartela. Se você fica melhor de cores quentes ou frias, cores claras ou escuras, brilhantes ou suaves. E tudo isso, um somando ao outro, vai entrar na tua cartela. E daí eu vou te mostrar pela loja o que fica melhor pra você. Vou colocar primeiro esse aqui só pra gente isolar a tua roupa pra ela não influenciar na hora do teste. Então, aqui a gente vai ver a questão do contraste. Qual é o seu contraste natural? E aí você tem que analisar a foto? Isso. Agora eu vou colocar a foto em preto e branco pra gente ver o que tem de cinza em você. Então, dá pra ver aqui que sua pele, ela tá entrando num tom 7 de cinza. Tom 7, vamos mostrar aqui pra câmera, foto. Aqui o tom dele de pele é parecido com esse tom 7 de cinza. E aqui, se a gente for pegar essas partes mais escuras da sobrancelha, do cabelo dele, a gente pode ver que tá chegando aqui num 9, que ficou aqui mais pro ladinho. Então, ele vai ter um médio contraste. Eu vou mostrar agora... Vou mais pra cá, então. Isso, vou mostrar na prática o que que isso quer. Então, vamos lá. E nesse método que eu utilizo, a gente acredita que existe uma pele neutra, que não é nem quente nem fria. Mas ela sempre vai puxar pra algum dos dois lados. Ela nunca vai ser 100% neutra. Então, a gente já sabe que a do Bessa vai puxar pro frio. Agora a gente vai ver se ela é neutra ou se ela é realmente só fria. Aqui eu vou de volta pra você ver a diferença do frio pro neutro. Pra um neutro fica bem legal de você. Então, a gente tá aqui imaginando um cenário que você tem a cartela de verão. A gente vai ver qual o verão que você é. Se você é um verão claro ou se você é um verão suave. Mas tá vendo como isso parece que harmoniza bem com você? Então, você tem uma cartela de verão suave. É, a questão não é quais cores, mas as que mais harmonizam, né? Exatamente. Eu vou mostrar aqui. Essa aqui é a sua cartela de cores. Agora você chegou na minha cartela. Cheguei na cartela. Cheguei na cartela. Cheguei na cartela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto